E o Hollow Knight? Cadê o Hollow Knight? Nunca ouviu falar no Hollow Knight? Esse aqui é o Hollow Knight Tá entendendo? Agora, você entendeu? Esse é o Hollow Knight Tá bom, vamo gravar, mano É, não te devo satisfação Coloca esse cabo, é, desse canto Deixa ele te mermer, você tá Aqui? Ah, o cabo, o jeito que você tá aí agora Não, você vai ressaltar Mãe, eu dou já, eu dou já É aqui, pai, pode ir Tá enxergando o hotel do jogo? Não E agora? Ah, agora, com certeza Aí Muitinho É, não, não te devo satisfação Bem-vindos ao primeiro Eu quero o seu controle, peraí 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 que eu sou, sou, sou chato Não, controle Como é que é que é? Interessante O teclado? Ah, mas aí A minha ideia é foda, né Acho que dá pra mudar no controle, não dá? Não, só dá pra ver Remapear Remapear controles Cadê? Vai, sobe É, rapaz, galera Mas não tem seta, filho Ah, meu Deus Pular Pulo Normalmente eu uso pulo no X X Ataque No A, com certeza Você não clicou Tinha clicado Não Ah Ah Esquiva RT Normal Pouco mais, mais disso Aqui Tá certo, tá certo, tá certo Normalmente é o jeito que eu jogo no celular, tá ligado? É Hollow Knight Depois de Hollow Greens Greens Hollow, na verdade Agora Hollow Knight Essa é a série, né? É esperado a série Ninguém espera Tá bom? Caramba Tá ótimo Feito, né? Tá ótimo Se tá bom pra tu, tá bom pra mim Agora pra quem tem como baixar o fogo 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 Figo alto Em terras distantes Pronuncie seu nome com reverência E lamentação Pois nenhum foi capaz de domar nossas almas Selvagens É mesmo assim Você cumpriu o desafio Sob vigilância mais pálida Você ensinou Nos mudou Em resumo O que eu venho lendo pra Deus Eu li em 5 segundos É, cara Eu leio melhor quando eu tô lendo só pro Lament Ah, meu Deus Esse é o famoso Hollow Knight? Mano, presta atenção no design dele Poderia aparecer, tá ligado? Isso vai ser importante Lá, o horror que eu Esse é o famoso Hollow Knight? Eu acho que esse é o famoso Hollow Knight Nossa, ele é a rola da Knight Tá, ele tem 3 cabecinhas E cada cabecinha tem uma quantidade de olho Que? Que não é o design dele Ah Para, filho Qual é? Você falou que é a hora que apareceu o design dele? Apareceu Ah, tá Ah, tá E esse aí é o Hollow Knight Hehehe Caraca, mano Tá engolindo o microfone Desculpa, mas aqui tem que tampar um pouco esse vento É É Nossa, que arte Ai Ai Que lindo Parece alguma coisa da Cartoon Network da época que eu assisti Ele se matou Acabou o jogo É assim que qualquer jogo bom começa, né? Good of War Good of War Tem Good of War assim Que eu lembro Ah, também tem o Fancy Pants 2 E tamo lá, rapaziada Finalmente no Hollow Knight É É O Pedrinho é profissional no Hollow Knight Eu sei que ele levou esse dano, mas Eu sei que ele levou esse dano também Eu tô acostumado com outras coisas Mas ele tá Mas ele tá acostumado a jogar no celular, né? No mais difícil É igual o Não sei jogar Não sei jogar Foi mal Não consigo jogar Vou usar setinha Setinha Eu tô Não, não é isso que tá me atapalhando Eu tô atapalhando É Até que a abaça aí você se acostuma Uhum Tô falando baixo, Pedro O que aconteceu? Tocar com o Delice Tá? Um pouco O cara diminuiu um pouco as qualidades gráficas Teve Tá, vamo lá O celular O celular é o adameiro Ah, mas aí que você tá falando Tem um celular Se não é gipro, mano É, tela cheia Efeitos de partículas Baixo Qualidade do desesfoque Médio Vamos deixar médio Qualquer coisa Qualquer coisa a gente Tipo Uhum Nossa, 5 horas 60 FPS, rapaz Nossa Que lindo Nossa Que lindo Nossa Ah, então tá bom Nossa, cara Ó Outra gameplay Ah, o jogo ainda continua bonito, então? O jogo é bonito Não tem como Então, tipo assim Eu diminuí a qualidade gráfica Joguei ele Ah, lê é você Série superiores Essas palavras São apenas para você Vocês Sua grande força Marca você entre Vocês entre nós Concentre sua alma E vocês poderão alcançar proezas Das quais outros só podem sonhar 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 Sofri em idade Foi mano Esse jogo tem português nativo mesmo Tipo, ele foi feito Não que, né? Não que Não que Não que o nosso não seja original Comprado pela 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 Steam, né? Desculpa Desculpa Que é dorezinho de A gente é pobre Eu sou pobre Nossa, uns Fudeu a porra Por que você não pegou o dinheiro? Caraca, você levou o dinheiro Você levou porrada do dinheiro Ah, até porque Lá embaixo É muito fácil pegar o dinheiro Que caiu, né? Ele tava no chão, mano É normal Ali, ó É aquelas moedinhas ali Onde? Caiu moedinha lá embaixo Ah, eu não consigo ver Então tá bom Cara, como Eu sei que Geralmente eu deixo pra fazer A análise do jogo No final dele Mas Como você já jogou Qual que é a sua opinião Sobre o jogo? Eu falo no final Tá bom É, o Kalman tinha um Tinha um bagulho que ele ficava Com vários desses coraçãozinhos Azuis aí É, pensa um tio Joni Joni? Joni Joni Morri rapaz Você tenta pular direto Ou foi a impressão minha? Não, eu só sou burro, não Cara, será que você vai conseguir Fazer aquela técnica incrível Que você fez na outra gravação? Fogo! Não Ah é, rapaziada A gente tentou Gravar uma vez Cara, eu não sei se agora Eu deixo os controles Do jeito que tava Ou do jeito que eu Jogava no celular Eu tenho tudo Logo Uish O boneco não treme pra caralho agora O boneco não desmexi Serem superiores Essas palavras são apenas para vocês Não escontem sua verdadeira forma Entre nossas perras Oh, enquanto você vai ler Eu vou pegar uma cadeira Deixe nos admirar Sua machestosidade Pois somente seres como você Poderão Emergir deste rio Sabe o que a gente precisa? A gente precisa de uma coisa que tem Jogando fotos e nós não tem O que? Poxa Um for do Citron O que é isso? Um for do Citron ele avisa quando chega a hora de acabar o episódio O que seria? O horário de acabar o episódio Ele fala assim Parece um bagulhinho ali E fala Agora é a hora de acabar o episódio O que é? E a gente precisa Alguém é uma conquista Afortunado Essa conquista aí vai pra Steam Imagina Imagina se fosse mesmo Aí eu ia achar foda Bom, se bem que eu zerei todo o postal Inclusive Provavelmente em alguma época aí vai ter a série de postal também Mas eu tenho que esperar uns bagulhos Ah Daí depois eu vou fazer a série de postal Ah Cara, qual é, mano? Quer trocar os controles? Não Eu tô sendo burro Foi mal Achei que você tava com um disco da causa do controle Tá assim Pera que na primeira vez Pera que na primeira vez que a gente jogou Cara, não tava tão ruim assim Não Ela tava até fim de mão na verdade Só que Só que Você tava jogando com o controle normal do que ele vem Programado já É Não Eu troquei se não me engano Não Pessoal, comecei a jogar Quer trocar? Quer trocar? Dá pra trocar então? Vamos ver se eu jogo melhor Meu Deus, olha o cara, viu? Cara, muito bom Vamos embora Deixa eu desligar isso aqui, ó Que as vezes isso aqui pode tá atrapalhando um pouco também Esse jogo é muito bonito, né? Inclusive, ó Da primeira vez que a gente gravou não tinha áudio do jogo Agora tem É ó Não, pera, não tem Voltando, rapaziada É É Se tiver a experiência, melhor experiência que a gente Podia te dar Por que? Que também não comece algo Não, eu já gostei desse Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Seres superiores Pfff, seres superiores Essas palavras são apenas para vocês Olha Além deste ponto Te espera a terra Te De rei E criador Cruze essa linha E obedeça nossas leis Se não quiser Se eu for Seja testemunha da última e única civilização A nosso eterno O reino eterno Hollow Knight Eu falei Qual é que é Hollow Knight? Hollow Knight Agora Isso 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 Tô jogando Quebrou 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 Ó Ó Ó Ó There's something inside you Tá ligado Mano, não tem algum meme de Hollow Knight dele andandinho assim só Você sabe que eu pulo é mais rápido que só andar Eu acho que eu tive a mesma reação da primeira vez que eu É Eu fiz tudo isso mesmo Eu fiz tudo isso mesmo Leia Olá viajante Receio que só tenha Que? Eu não consigo ler Só tenha eu para oferecer suas boas-vindas A nossa cidade está silenciosa Como pode ver Outro outro residente Todos eles desapareceram Descer Descederam por aquele poço Um por um Ah Um por um Para as cavernas abaixo Havia uma grande reino Embaixo da nossa cidade Há muito tempo Caiu Caiu em ruína Mas ainda Atraem pessoas para as suas profundezas Riqueza Glória Iluminação Aquela escuridão parece promover todas as coisas Prometer Prometer Tenho certeza que você também busca seus sonhos lá em baixo Bem Tome cuidado É um ar dentil E cheio de lugar Hã? Aqui enche o lugar Aqui enche o lugar Aqui enche o lugar É... Como é que é? Select Olha você ganhou um amuleto Fúrias dos caídos Só é bom pra quem sabe jogar com ele Adivinha Ele é bom Quer dizer Não pra mim Cara Sabe o que é legal mano? Todo jogo bom Você tem que cair no buraco Eu já falei isso Já falou também E agora eu lembrei de mais um jogo bom que você tem que cair no buraco Undertale Já começa Já começa com você tropeçando numa... O cara Oxe Os sonhos que eu to ao controle É rapaz Eu não consigo mais jogar Joguemos É Aí sim cara Tá ligado? Eu sei que você tá ligado Quanto tempo será que tá sentindo isso? Acho que deve tá... Dez horas Você vai cortar pra uma maioria das partes Algumas partes Perdão Não tô cortando muito Só quando tem tipo um silêncio ou quando... Ah eu ia tá tabultinho Ah não Matou mosquitinho meu Eu quase caí porque eu não tinha tabultinho O cara matou mosquitinho meu Matou mosquitinho meu Matou mosquitinho meu Takou Ele tá procurando as arvinhas dele Oh bichinho triste hein Todo triste ele Pogo Muito bom Muito bom nesse jogo Não tem como Oh Posso? Posso falar qual que... Não vou falar o jogo, mas posso dar um spoiler de qual vai ser a próxima ideia do Júlio Bebas pra tudo dentro da série? Online. Não, a próxima. A próxima que tem você no caso. É outro Metroidvania, hein, rapaz. Ali, contei, contei, contei. Não é bem o Metroidvania, né? É, me fala que é o Metroidvania. Não. Ah, entendeu agora, né? Não. O jogo lá do Homem foda. Ah, é porque antes você tinha falado que era o Metroidvania. Era o Metroidvania. Mas agora eu amo, amo, amo caralho esse jogo. Nunca joguei, mas eu amo. Ah, eu pulei uma fase. Ah, também. Também tem carinho por explorar. Exploração. Em resumo, corte mapas. Ah, tá bom, vai. Vamos resolver, vai, vai. Eu pulei uma frase, cara. Não, não quero. Não quero saber. Não quero saber a história. Depois eu vejo a história. Se vocês querem ver a história, compre o jogo. Tchau, moleque. O mapa pode ser útil, mas... Uau! Moda história. Pra quem comprar o jogo. O jogo é bom. O jogo é bom. Você quer ver o jogo bom? Quer o jogo funcionando? Abaixa no seu celular. Sim, abaixa. Não compra. Ah, não tem o PC. Baixa no celular. E tem como. Tem como. Ah, mas é muito ruim jogar o celular no Tux Quintos. Foda-se. Ah, foda-se, mané. Eu cheguei no Panteão com essas linhas. O K1 passou o Panteão. Coliseu dos Tolos. Ah, o Coliseu dos Tolos. Isso que eu já passei há muito tempo. Ou seja, o K1 é só o Tux Quintos. O K1 é só o Tux Quintos. O K1 é ruim. O K1 é ruim. O K1 é ruim no Tux Quintos. Qual episódio eu já chamo ele? Ah, amanhã. Amanhã quando eu for gravar de novo eu já chamo ele. Amanhã... Não, eu sei... Eu sei... Eu sei perfeitamente qual voz eu quero que a gente chame ele. Não, mas a partir de amanhã. No próximo episódio já. Ah, não entendi. Espera, vamos parar aí? Vamos parar nessa cena bonita? Cena bonita? Cena incrível.